O LIVRO DOS JUSTOS CAPÍTULO 2 130 ANOS DE VIDA DE ADÃO E foi no ano 130 anos de vida de Adão sobre a terra que ele novamente conheceu Eva e sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a um filho, a sua semelhança e a sua imagem, e chamou seu nome Sete, dizendo, Porque Deus me deu outro filho no lugar de Abel, pois Caim matou ele. Sete viveu 105 anos e gerou um filho e chamou seu filho de Enosh, dizendo, Naquele tempo os filhos dos homens começaram a se multiplicar e afligir suas almas e corações, transgredindo e rebelando-se contra Deus. E os dias de Enosh, os filhos dos homens continuaram a rebelar-se e a transgredir contra Deus, para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. Os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses e esqueceram-se do Senhor, que os criou na terra. E naqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e inclinaram-se a elas e as serviram. E cada homem fez o seu Deus e se inclinaram para eles. E os filhos dos homens abandonaram o Senhor nos dias de Enosh e seus filhos. E a ira do Senhor se acendeu em conta de suas obras e abominações que eles fizeram na terra. E o Senhor fez com que as águas do rio Jihon transbordassem, e ele os destruiu e os consumiu. E ele destruiu a terceira parte da terra. E não obstante disso, os filhos dos homens não se converteram de seus maus caminhos, e suas mãos ainda estavam estendidas para fazer o mal aos olhos do Senhor. E naqueles dias não se conseguia nem semear, nem colher na terra. Não havia comida para os filhos dos homens, e a fome era muito grande naquela época. E a semente que eles semearam naquele dia na terra tornou-se espinhos, cardos e abróleos. Pois desde os dias de Adão, foi esta declaração sobre a terra, a maldição de Deus, com que ele amaldiçoou a terra, por causa do pecado que Adão pecou diante do Senhor. E foi quando os homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, corrompendo-se em seus caminhos, que a terra também se corrompeu por completo. E Enoche viveu 90 anos e gerou Cainã. E Cainã cresceu, e ele tinha 40 anos, e tornou-se sábio, e tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria. E reinou sobre todos os homens, sobre todos os filhos dos homens. E ele levou os filhos dos homens a sabedoria e conhecimento, pois Cainã era um homem muito sábio e tinha entendimento de todo tipo de sabedoria. E com sua sabedoria ele governou sobre os espíritos e demônios. E Cainã sabia, por sua sabedoria, que Deus iria destruir os filhos dos homens, por terem pecado na terra, e que o Senhor nos últimos dias iria trazer sobre eles as águas do dilúvio. E Cainã escreveu nas tábuas de pedra o que haveria de acontecer no futuro, e pô-los em seus tesouros. Desculpa pessoal pela pausa, teve uma ligação aqui, ok? Continuando. E Cainã renou sobre toda a terra, e ele converteu alguns dos filhos dos homens para o serviço de Deus. E quando Cainã tinha setenta anos, gerou três filhos e duas filhas. E estes são os nomes dos filhos de Cainã. O nome de Malalel, o primogênito, o segundo Enã, o terceiro Merede, E foram suas irmãs, Ada e Zilá, que são os cinco filhos de Cainã, que lhe nasceram. E Lameque, filho de Metuzael, tornou-se o próximo, tornou-se próximo com Cainã pelo casamento. E ele tomou suas duas filhas para suas esposas. E Ada concebeu e deu à luz a um filho de Lameque, e chamou seu nome Jabal. E ela concebeu novamente e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Jubal. E Zilá, sua irmã, era estéreo naqueles dias e não tinha filhos. Porque naqueles dias os filhos dos homens tinham começado a pecar contra Deus, e a transgredir os mandamentos que ele havia ordenado a Adão para ser fecundos e se multiplicarem na terra. E alguns dos filhos dos homens forçavam suas esposas para beber um composto que as tornavam estéreis, a fim de que elas pudessem manter suas formas e sua beleza não desaparecesse. E quando os filhos dos homens forçaram suas esposas para beber, Zilá bebeu com eles. E as mulheres estéreis eram abomináveis aos olhos de seus maridos, e as tinham como viúvas enquanto seus maridos viviam, pois só atentavam para as férteis. E, no fim dos seus dias e anos, quando Zilá ficou velha, o Senhor abriu seu ventre. E ela concedeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Tubal Caim, Dizendo, depois que eu tinha secado, tenho obtido do Deus Poderoso o filho. E concebeu outra vez, e deu à luz uma filha, e ela chamou o seu nome Naamá. E ela disse, depois que sequei, tenho obtido prazer e deleite. E Lameque era velho e avançado em anos, e seus olhos se escureceram de forma que não podia ver. E Tubal Caim, seu filho, o estava conduzindo. E era um dia que Lameque entrou no campo e Tubal Caim, seu filho, estava com ele. E enquanto eles estavam andando no campo, Caim, o filho de Adão, avançou sobre eles. Porque Lameque era muito velho e já não podia ver muito. E Tubal Caim, seu filho, era muito jovem. E Tubal Caim disse ao seu pai, para desembainhar seu arco. E com as setas feriu Caim, que estava longe. E ele matou-o, pois ele lhe surgiu parecendo ser um animal. E as setas entraram no corpo de Caim, embora ele estivesse distante deles. Ele caiu no chão e morreu. E o Senhor pagou a Caim o mal conforme a sua maldade. Que ele havia feito a seu irmão Abel, de acordo com a palavra do Senhor, que ele tinha falado. E aconteceu o que? Após Caim ter morrido, que Lameque e de Tubal foram ver o animal que havia matado. E viram. E eis que Caim, o seu avô, jazia caído morto sobre a terra. E Lameque ficou deveras triste por isso. E batendo palmas juntos, ele atingiu seu filho e provocou sua morte. E as esposas de Lameque ouviram o que Lameque tinha feito e procuravam matá-lo. E as esposas de Lameque odiaram-no a partir desse dia, porque ele matou Caim e Tubal Caim. E as esposas de Lameque separaram-se dele e não deram ouvidos a ele por esses dias. E Lameque veio para suas esposas e ele esforçou-se para que o ouvissem sobre este assunto. E ele disse às suas esposas Ada e Zilá. Ouvi a minha voz, ó esposas de Lameque, atentem para as minhas palavras. Pois pensaram e disseram que matei um homem com as minhas feridas e uma criança com os meus açoites. Sem me terem feito nenhuma violência. Mas certamente fique sabendo que eu sou velho e de cabelos grisalhos. E que os meus olhos estão pesados com a idade. E eu fiz essa coisa inconscientemente. E as esposas de Lameque ouviram ele neste assunto. E elas voltaram para ele, com o aconselho de seu pai Adão. Que elas não tivessem mais filhos dele. Sabendo que a ira de Deus estava aumentando naqueles dias contra os filhos dos homens. Para destruí-los com as águas do dilúvio. Devido às suas maldades. E Malaléu, filho de Cainã, viveu 75 anos. E gerou Jared. E Jared viveu 62 anos. E gerou Enoque. E a gente vai ver o que 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 Obrigado.